Da noite, um universitário disse que foi ameaçado por um homem nas redondezas e dentro da faculdade onde estuda na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O suspeito estava com uma réplica de arma e também teria chamado o jovem de neguinho. Ele pode responder por injúria racial e também ameaça. A reportagem é da Eliane Moreira. Vamos lá. Quando o Matheus saiu de casa para ir à faculdade, ele não imaginava que terminaria o dia em uma delegacia. O estudante aguardava para entrar na instituição quando foi ameaçado. Cheguei um pouco mais cedo, como de costume, pelo fato de eu trabalhar perto da faculdade. Quando eu estava no meu carro, estava mexendo no celular, quando de repente o indivíduo chegou, escutando música alta, parou do meu lado e falou comigo, apontou a arma para a direção do meu carro e a mim, e falou comigo, está carregada, viu, neguinho, fica a atividade. Aí na hora eu já fiquei um pouco assustado, né, ele foi andando devagar com o carro. Com medo, ele ligou para a mãe, que é advogada. Assim que eu saí do carro, ele virou a rua à direita e eu já liguei para minha mãe, mandei mensagem para ela, para ela já ficar ciente, não saber o que poderia acontecer. Já dentro da faculdade, as ameaças continuaram. Quando eu estava no banheiro, escutei algum barulho diferente dentro do banheiro e fui lavar a mão. Aí, quando eu estava lavando a mão, ele saiu e me encarou. Ele saiu de dentro do banheiro e me encarou. Foi então que ele decidiu chamar a polícia. Acionou o 190, a nossa equipe compareceu até o local, efetou buscas na faculdade e localizou o autor dessas ameaças. O suspeito é este homem de 43 anos. Ele cursa direito na mesma instituição que Matheus e portava esta réplica de arma de fogo. Ele disse que gosta de airsoft, possui réplicas de arma de fogo utilizadas nessa prática e, por isso, ele estaria portando uma dessas réplicas no carro dele. Vítima e suspeito vieram para esta delegacia. Além do crime de ameaça, o estudante de direito também pode responder por injúria racial. É que o termo usado por ele, ao se referir a Matheus, foi entendido como racista. Pelo fato de ele ter se referido a mim como neguinho, isso me deixa um pouco chateado. Pelo fato de eu já ter recebido outras injúrias raciais, aí me deixa um pouco chateado a situação. Ele utilizou um termo depreciativo e que assim a vítima se sentiu menosprezada e também vai ser reportado na ocorrência a natureza de injúria racial. O autor, ele nega ter menosprezado a vítima e diz que apenas chamou com a intenção de apenas chamar a atenção mesmo e não de menosprezar. A réplica da arma foi apreendida. Os dois serão ouvidos pelo delegado. Eu espero que a justiça seja feita e racista, o lugar dele não é no meio da gente, é na cadeia.